Agora a zaga, o Juizão já parou na cunha. E não foi em nada. Impedimento, impedimento. Estava impedido. Ah, bom, porque falta, não foi nada, né? O cara caiu ali. Mais uma vez, mais um corpo estendido no chão do time do Cruzeiro. Branco Galante, oito minutos de domínio do Galo, né? Americano. Já começou, hein, Juizão? Juiz é ruim demais, né, Juizão? Aliás, o Reblin não falou qual o seu placar pra ele estar trazendo. 3 a 1? 3 a 1. Meu? Galo vai ganhar de 1 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo de... O meu é 4 a 0. Nossa senhora. E vem agora... Ah, foi o Otávio que fez a malandragem, desculpa. Vem ali o time do Cruzeiro pela direita. Eu não sei quem é, não conheço esses jogadores do Cruzeiro. Fala aquele moço, fica tudo certo. Vem ali o... Você não enxerga? Não, não enxerga e não conheço também. Falta batida. Vou apresentar pra você. Ele volta, escapa, escapa, rola. Vai, garota, só a senhora de Nilson. Tá sozinho de Nilson. Demorou demais. Paulinho, derrubou, vai, passe, bateu. Perdeu. Sobrou pra quem? Pra ele, Zacar. Eu não acredito que esse goleiro defendeu. Não é só isso não, Beto. O Edilson tava livre. O Paulinho conseguiu fazer o mais difícil, que era driblar o zagueiro. E o goleiro do Cruzeiro, o Bruno Galante, fez milagre. Ó, gente, que arrancada, hein? Que arrancada do Paulinho. Fez tudo certo. Na hora que ele cortou pra esquerda, aí o Rafael cresceu na frente dele, fez uma grande defesa. O Rafael Cabral, hein? Mas que arrancada do Paulinho. E tá aí, ó. O Igor Gomes já em campo no lugar do Zarate. Ei, ei. Que perigo. Meu, cara, o drible do Paulinho foi perfeito, cara. Nossa, foi aqui. Tudo bem, a jogada podia ser no Ederilson. Mas ele fez a jogada de um jeito que ele limpou e ficou na cara do gol. É, exatamente. É porque o Rafael Cabral fez uma defesaça. Fez uma defesaça. Pô, tá a cara do gol. Vem agora o time deles. Agora. A bola. Tá querendo o jogo, o Hulk. Jogou, mas sobeu pro galo. Paulinho. Não, o juiz parou. É porque bateu no juiz? Bateu. Bateu no juiz. Ah, não. Então tem que parar mesmo. É porque bateu nele mesmo. Por isso que eu... É, se fosse no cara do Cruzeiro. Você viu que eu nem empolguei por causa disso? Porque eu sabia que ele ia parar. Se fosse no cara do Cruzeiro, tava lindo. Eu fiquei quietinho aqui que eu falei assim, velho, não vai continuar, não adianta. É porque bateu no juiz e no cara do Cruzeiro. Ele deu um sorriso e falou, Hulk, desculpa. No início o galo podia dar uma pressãozinha, hein? Ô, Breno, até agora. Breno, o placar vai ser assim, um azer no meio do tempo. Tem que ser, né? Segundo tempo. Pra você ir pra pizzaria, pra você ir pro Rodízio, Breno. Lá no que você quiser. Bebe bife ou porcão. Olha aí o galo chegando ali, ó. Vamos lá, mandava. Cinco minutos, acabou. Cruzeiro tá... O jogo tá pau a pau, né? Cruzeiro tá melhor. O jogo tá pau a pau. O Cruzeiro também não leva perigo. Mas é o time do corrível do Cruzeiro, né? A gente tem que jogar mais. Bola da cabeça. Não tô nada. Pelo amor de Deus. Isso aí, isso aí, o Rafael Cabral caiu ali. Jogaram outro copo de cerveja. É, tô gente. E agora o Marlon tá pegando o copo pra poder dar pro juízo, Alonso. É longe. Até hoje tem imbecil que vem ao estádio e joga copo no gramado, gente. Tem que pegar o cara desse. Tem que pegar o cara pra fora. O segurança já tá indo pro meio da torcida pegar o cara. Tem que pegar. Pega e põe pra fora. Cara, tinha que ter uma regra seguinte. Pegou o cara, ele vai embora, irmão. Ele vai embora. Vai embora. Pra prender, velho. O cara é impressionante. Tem que dedurar mesmo. Tem que dedurar e pôr pra fora. Tem que arrumar a falta. Não interessa onde. O bracinho de jacaré. Vem ali o Cruzeiro. Zé Ivaldo fez o passe pelo menos. Agora, com a virada do tempo, você tá achando que vai ser quanto, hein, pro galo? De quanto que o galo vai ganhar? Eu já achava que ia ser 2x0. Continuo achando. 2x0? Tô achando que ia ser 2x1, viu? Apertou um pouquinho aqui as coisas. Acho que vai ser 4x0. 4x0 só no segundo tempo. Ai, meu Deus. Tem que ser o escape, já jogou comigo de lateral esquerda. Olha o Saravia, velho. Eu falo com a senha. Olha o Saravia. Ele não consegue matar a bola, velho. Meu Deus do céu. Aí, ó, o Ré, o Felipão chamou o Prasider. Vai falando. É assim, senhor. Chama o Prasider, troca a ideia. Cara, pelo amor de Deus. Que futebolzinho do Atlético hoje. Vem ali o Cruzeiro. 30 minutos aí do segundo tempo. E mais um clássico aí com o Cruzeiro. Na minha opinião, joga melhor que o Atlético. Hoje não é aquele muito melhor, mas tá melhor. Mas tá melhor. Jogo na direita. Pro João Pedro. Olha o passe por dentro. Boa jogada do Cruzeiro. Tirou errado a defesa do galo. Meu Deus, se o cara toca, eles fazem o gol. Cara. É. O diretoria traz o zagueiro, pelo amor de Deus. Cara, olha o Jimerson e o Rabelo. Olha a bobagem que eles estavam fazendo. O público e a renda aí, Beto. 42 mil. Cara, é inacreditável essa defesa do Atlético. Olha os dois patetas aqui que eles já estavam arrumando ali dentro de quanto. Olha, eu acho que foi pênalti, viu? Dois milhões e meio ali. Roberto, eu acho que foi pênalti. Olha isso. O cara puxa o hook, olha. Fica olhando. Vamos ver se vai autorizar. Se autorizar ali, acabou. Eu pausei aqui. Eu pausei e depois eu vou pra frente. Escantei pro... Consegui. Matheus Pereira, jogo fechadinho. Cabeçada defensiva. Briga ali o galo. Nova cabeçada do Cruzeiro. Tá sozinho. Tá impedido, tá impedido. Gol do Cruzeiro. Mas agora é rezar pra ter impedido. O bandeirinha não deu, não. Mas pra mim tava impedido, viu, Breno? Não é possível, não é possível. Ô, 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 Breno. Não é possível. É rezar. Ô, Breno. E na minha visão aqui, tava impedido. Daqui eu não consigo ver, não. O bandeirinha correu pro meio. É, não. Sim, a gente viu aqui. É, sempre... É, o negócio é que sempre fica um, sempre fica um. É, sempre tem um maldito, né? Não é possível, fica o mesmo fio. Eu tô falando que tava um jogo estranho. Ah, aqui, Beto. Olha aqui. Tá, gol, gol legal. Foi gol legal, Beto. Agora eu entendi. Tinha um cara aqui na direita do campo total. Um animal, demorou um ano aqui. Um ano. Ele foi pra fora do campo e voltou. Isso. Mas antes, Beto, olha aqui. Eu tenho pra mim que foi pênalti. Agora já. Não, já é. Já passou. Eu ia te mostrar. Olha ele, tio. Olha ele. Aqui, ó. E o Galo vai perdendo pro Cruzeiro em casa de novo. De novo. De novo. E eu vou falar um negócio pra vocês. Pode... Pode acontecer alguma coisa. Pra mim, o Galo vai perder. Esse time em campo hoje, mais uma vez, o Cruzeiro joga melhor que o Atlético. O Cruzeiro... Olha o Marlon. O ano que aconteceu do Atlético. O que que foi fazer? Ele fez coraçãozinho com o Atlético e já voou copo dentro do campo. Mais um imbecil aí. Mas, cara, pra mim, eu acho muito difícil. O Atlético tá entregue dentro de campo de novo. Os caras não tão jogando. O Felipão não sabe o que faz. É o Paulinho que sempre no Atlético tem jogado bem na esquerda. Hoje tá na direita. É o treinador, assim, cara. Não sabe o que faz, velho. O Atlético vai perder de novo pro Cruzeiro em casa. E tem que vaiar mesmo. Mas tinha que vaiar muito esse treinador também. Hoje é dia que não tem entrevista. Vai passar tudo sem... Só o Everson aqui. Olha o lançamento na direita. Quem sabe agora o batom. Olha o passo em cima do goleiro a escanteio. Escanteio. Ah, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Vai entrar o Kardec. Jogaram cerveja estourando em mim todo. Vai tomar. Eu só escutei o Bredo. Puta que pariu. Parou e molharam todo. Molharam todo. Sacanagem. Vamos lá. Escanteio pro Galo. Então põe o Kardec em campo então, pô. Já que é escanteio. Meu Deus. Um contra um. Um contra um. Driblou. Vai sair o segundo. Não. Agora a batida. Gol do Cruzeiro. 2 a 0 pro Cruzeiro. 2 a 0. Parabéns pra esse time aí, ó. Parabéns. Bando de... Pra lá. Beto, contra golpe. Cruzeiro pegou a bola em velocidade. Correu pro lado direito. O zagueiro, que era o... O volante, já arrumei. O volante, que era o Otávio, não sabia o que fazia, né? Não conseguiu dar o combate. E aí chega e faz o 2 a 0. A verdade seja dita, o Filipão cagou na primeira substituição que foi entrada o Igor Gomes. Avisei. Não joga nada. Não jogou nada. Né? Era o Pavon pra entrar na direita. E no segundo tempo, Paulinho que joga do lado direito, de repente vai pro lado esquerdo. Ó, o torcedor tentou invadir lá, Beto. Ó, ó, ó. Ó, o trancopo jogado. Não, e também torcedor tentando invadir. Não, naquilo ali é o cara que tá... Sem camisa lá, só tentou invadir. E o Hulk tomou o cartão lá dentro. É, aí o jogador do... Muito bom, parabéns, garoto. Ó, o Zé Ivaldo provocando. É, é. Provocando a cidade do Zé Ivaldo. Então, assim, Bela, os caras lá tentando invadir, Beto. Ó, confusão ali. Ridículo. Ridículo o time do Atlético. Só isso. Não, ridículo. Tô se indo embora. E não pode jogar nada no gramado. Mas que merecia uma pipoquinha. Merecia. Ó, minha opinião é o seguinte, né, cara? Ridículo a pipoquinha. Filipão, na minha opinião, substituiu o mal. O Atlético não conseguiu entrar bem em campo. O Atlético não jogou absolutamente nada no segundo tempo. Eu tô falando, eu venho falando. Né, depois dos 10 minutos ali, onde você tinha uma partida equilibrada, o Cruzeiro domina o jogo. Jogou muito melhor. E o Filipão caga nas substituições. Cagou no treinamento. Talvez essa palavra não seja cagou. Mas o Atlético não está bem treinado. Né, a gente conseguiu uma vitória aqui sobre o Democrata. Ridículas. Que também tem que botar na conta dos jogadores, sim. Tem que botar. Merecem ser vaiados, xingados hoje. Merecem, sim. Né, e uma pipoquinha na saída também merece. Bem, o Atlético jogando muito mais que esse time.